Olá, no programa de hoje eu vou conversar com Gabriel Chagas Brasil, analista sênior para riscos ESG e de transição energética na ControRisks. Tudo bom, Gabriel? Bem-vindo aqui ao nosso programa. Oi, Renata, obrigado, é um prazer estar participando com você. Maravilha. Gabriel, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, da sua experiência profissional. Você está falando diretamente de Londres com a gente, né? Então, conta um pouquinho aí dessa trajetória. Claro, Renata. Bom, eu sou atualmente analista sênior para a ControRisks. A ControRisks é uma consultoria de gestão de risco. É uma empresa britânica, mas bastante descentralizada e no Brasil a gente tem estritório em São Paulo, o estritório a partir do qual a gente faz a cobertura é para o Cone Sul. A gente cobre essencialmente riscos políticos de integridade e de segurança. Eu fiz parte do time de risco político da ControRisks em São Paulo por um pouco mais de três anos e recentemente eu assumi um desafio novo aqui nos nossos headquarters em Londres para cuidar de um tema transversal aos países, que é o tema ESG, também com um chapéu adjacente com relação aos riscos de transição energética. Então, estou aí já há algum tempinho apoiando nossos clientes que são, em geral, multinacionais ou fundos de investimento a entender quais são os riscos reputacionais, regulatórios, operacionais ou mesmo de segurança que podem estar associados a temas ESG e de energia nas suas operações ou nos seus investimentos. E esse é um tema, Gabriel, que veio para ficar, acho que cada vez mais, principalmente a questão de mudanças climáticas, eu acho que acende essa questão, é um tema que cada vez mais é falado, é divulgado na imprensa recentemente a gente teve a COP27, né? Então, explica um pouquinho, né, para a gente, de forma simples, o que é o crédito de carbono, né, e o que é tratado aí nessas convenções, porque eu acho que às vezes acaba ficando... É difícil de entender, né? Às vezes até para quem trabalha na área tem uma dificuldade de entender toda essa operação, o que é o crédito, como que funciona. Então, se você puder aí nos explicar. Claro. Claro, Renata. Bom, acho que primeiro só um comentário sobre o tema e como realmente há momentum, você mencionou a COP27, ano passado também teve um grande estímulo da COP26 e, antes disso, o Acordo de Paris, enfim, há uma série de movimentos internacionais, sejam eles entre países ou entre empresas ou sociedade civil, é que realmente colocam agenda climática no centro das discussões político-regulatórias, enfim. E acho que quando a gente fala de agendas ESG, a gente está falando exatamente de como que o setor privado participa desse fenômeno, seja com novas práticas de governança socioambiental, ou seja com programa de sustentabilidade específico, acho que eu sou um pouco agnóstico sobre como que o termo vai se consolidar mesmo no futuro, se a gente vai continuar, se a gente vai consolidar o que a gente chama hoje de agenda ESG como a melhor prática, enfim, o que interessa é que a gente tem um desafio monumental à frente da humanidade, que são as mudanças climáticas, a gente precisa do apoio dos estados, da sociedade civil e do setor privado para enfrentá-lo. Acho que nenhum desses atores consegue resolvê-lo sozinho e daí a importância de a gente ter iniciativas, agendas e mecanismos para lidar com isso. São inúmeras as suas conjuntas, não é, Gabriel? Exatamente, conjuntas complementares que eventualmente estão coordenadas entre si, e vão se somando. É melhor que sejam normalmente. Exato, e o crédito de carbono é uma das ferramentas que está disponível nesse contexto. Essencialmente é um título que garante a captura ou sequestro de carbono, como a gente também pode falar, ou pelo menos uma emissão menor do que seria feita num cenário sem a emissão desse título, para retirar o carbono que foi emitido na atmosfera. Isso pode ser feito a partir da preservação de florestas, ou seja, de projetos de conservação, ou melhor ainda, a partir do reflorestamento de novos terrenos. Assim que a gente garante o que a gente chama de adicionalidade. A gente pode falar disso daqui a pouco. Também é possível gerar crédito de carbono a partir de projetos de geração de energia, energia renovável, que comprovadamente gerem uma redução de emissão com relação a uma alternativa para a geração daquela energia a partir de fontes tradicionais. O conceito do crédito de carbono surgiu já tem mais de 20 anos, ali no contexto do protocolo de Kyoto, em 97, que foi quando os países começaram a criar compromissos objetivamente mais concretos para a redução das suas emissões de carbono. Houve um amadurecimento lento desde então, mas a gente falava do momentum nos últimos anos. Esse amadurecimento ganhou fôlego, acho que principalmente nos últimos dois, três anos, principalmente em mercados mais desenvolvidos, como a Europa, os Estados Unidos, a Ásia, incluindo a China. No Brasil ainda estamos caminhando num ritmo mais lento, mas com um notório potencial. Então, enfim, acho que constitui um fenômeno muito promissor para o país dentro de um fenômeno que já se consolida globalmente. Tá. Então, assim, resumidamente, as empresas, elas teriam a opção ou pela manutenção de determinada área verde ou para uma ação de reflorestamento e qualquer mudança na sua matriz energética, onde você passa a gerar menos emissões de gases de efeito estufa. E daí, revete-se num crédito de carbono, né? E faz sentido precificar, Gabriel? Renata, faz. Acho que quando a gente fala de como envolver o setor privado na agenda climática, a gente precisa usar os instrumentos que fazem parte do ambiente corporativo. e a financiarização de alguns instrumentos ajuda. No limite é uma forma bastante eficaz, em múltiplos sentidos, de garantir que as empresas vão conseguir quantificar qual é o custo das suas emissões, qual é o custo do seu impacto ambiental e, eventualmente, calcular quanto também custaria para mitigar isso, para, enfim, investir em compensações. Acho que uma forma de expressar isso é dizer que é um mecanismo que favorece a alocação de... A precificação é um primeiro passo para favorecer a alocação de capital na direção do reflorestamento, da conservação de florestas no fomento à energia renovável. Acho que é um... Acho que minha resposta seria que é sim. Quando a gente precifica esse impacto, que é a emissão de carbono, a gente começa a poder enxergá-lo a partir de uma linguagem corporativa que faz sentido do ponto de vista da tomada de decisão, que é a linguagem do custo e do investimento. Não, e acho assim, dentro da lógica do direito ambiental, faz sentido você valorar o bem até para que ele passe a ser entendido como um bem a ser preservado, não é algo ilimitado, como a questão dos recursos hídricos e outras questões. Então, você passa a dar um valor para aquilo e acho que se torna também uma forma de investimento e acaba atraindo a iniciativa privada, principalmente. E, Gabriel, me fala uma coisa. Quem que garante que esse crédito de carbono efetivamente está sendo compensado em relação a essa tonelada de carbono que eu deixo de emitir na atmosfera ou que, eventualmente, eu estou sequestrando pelos projetos de reflorestamento? Como que é feita essa análise? Como que você comprova isso? Sim. Nath, esse é um ponto muito importante e acho que um dos principais desafios, se não o principal desafio do mercado de carbono atualmente, que é garantir que, realmente, aquele título representa uma iniciativa, um projeto que tem um impacto positivo, de fato, nesse desafio de redução de emissões. Existem algumas boas práticas que sugerem, mas não garantem, que os projetos, ou tentam garantir, mas a gente sabe que ainda, assim, trata-se de uma tarefa muito complexa, mas boas práticas que dão algum conforto para as empresas, e os investidores que estejam interessados em aderir aos créditos de carbono. Por exemplo, existem alguns critérios de confiabilidade, de temporalidade, para garantir que aquele projeto tenha uma janela temporal que, de fato, corresponde, do ponto de vista ecológico, à captura ou à não emissão daquela quantidade que foi prometida de carbono. Existe o critério da adicionalidade, que ele não é obrigatório, mas ele também é uma boa prática. A adicionalidade quer dizer, eu comentava, existe a possibilidade de um projeto conservar uma área, ou seja, evitar que ela vai ser desmatada, mas também o projeto, um outro projeto que implique o reflorestamento, ou seja, o plantio de novas árvores que vão, no seu período de crescimento, capturar o carbono. Acho que essa segunda opção, essa opção do reflorestamento, ela promove o que a gente chama de adicionalidade, que é um pouco mais fácil de entender como um impacto positivo do que a conservação. E no caso da conservação, o que a gente está dizendo é que aquela área seria, a gente está financiando um projeto e aquela área seria, sem esse financiamento, ela seria, por exemplo, uma fazenda de soja, enfim, daria lugar a um empreendimento que implicaria o desmatamento e, portanto, novas emissões. No reflorestamento, a gente tem não só a garantia de que não vai haver desmatamento, mas também a gente tem novas espécies crescendo e capturando nesse processo carbono da atmosfera. Gabriel, deixa eu só te fazer uma pergunta. E aí, nesse contexto... Só uma pergunta. A questão da manutenção de área, é a manutenção de uma nova área, não relacionada a uma obrigação legal, como a manutenção de APP, de reserva legal. É uma área adicional a essas que a norma já traz como obrigação de manutenção, correto? Tá, perfeito. Exatamente, acho que esse é o conceito-chave aí dentro da adicionalidade. E aí, acho que só para complementar como que o ecossistema do mercado de crédito de carbono pode trabalhar em favor dessa confiabilidade, a gente tem as certificadoras, que são organizações internacionais e ou domésticas, que vão ali fazer a auditoria dos projetos e garantir, olha, esse projeto realmente ele gera a captura dessas X toneladas de crédito de carbono, que foi o que de fato foi emitido no mercado e dá um selo de... um nível adicional de credibilidade para a iniciativa. Existem também certificações governamentais. No caso do Brasil, a gente não tem nada muito evoluído, a gente tem... acho que vale mencionar que o mercado de crédito de carbono no Brasil não é regulado ainda, apesar de iniciativas no Congresso e mesmo uma MP do governo federal de alguns meses atrás. Então, a gente ainda não tem um grande arcabouço institucional que nos ajude a mitigar esses riscos relacionados à possibilidade de um projeto não estar efetivamente compensando a tonelada de carbono. mas eu sou otimista, acho que dada a pressão internacional que existe com relação ao tema e o grande potencial econômico do Brasil, eu tenho certeza que em breve a gente deve ter evoluções nesse sentido para mitigar esses riscos e atrair mais investimentos para esse setor. Você até tinha mencionado logo no início que o Brasil ainda não está tão evoluído como outros países. Isso você acha que se deve, talvez, a essa falta de ter uma regulamentação mais efetiva nacional? Quais são as razões pelas quais o Brasil não se desenvolveu tanto nesse segmento? Visto que até uma das propostas, o MDL, ele foi proposto pelo Brasil. Então, se a gente pegar, o Brasil teve um protagonismo nessa questão do crédito de carbono, mas parece que a gente não vê isso se efetivando na prática, após ali, após Quioto e alguns outros acordos que tiveram. Eu concordo contigo, Renata. Acho que o Brasil sempre esteve à frente, acho que historicamente, no desenvolvimento de tecnologias institucionais para preservação ambiental. A gente tem um track record de redução do desmatamento ali, por exemplo, entre 2004 e 2012, é muito positivo. A gente tem bastante know-how do ponto de vista técnico, mas a gente falhou nos últimos anos em transformar, em alinhar isso ao que a comunidade internacional vem desenvolvendo nesses mecanismos mais especificamente voltados para comercialização dos créditos de carbono. Acho que falta um esforço doméstico, um pouco do setor privado, mas, sobretudo, nesse momento, do setor público, para garantir que existe... que existem, por um lado, os incentivos econômico-financeiros para a atração do investimento, mas, pelo outro, também, uma segurança jurídica e institucional que possa garantir que esses investimentos ou essa participação do setor privado venha com riscos mais reduzidos. A gente tem, acho que cabe mencionar mesmo assim, instituições domésticas no Brasil que já fazem a compensação voluntária das suas emissões. Inclusive, tenho bastante orgulho de dizer que a ContraRisks é uma dessas empresas. A gente, no ano passado, comprou créditos de carbono para compensar as nossas emissões de 2021 e a gente não está sozinho. Acho que existem, especialmente no mercado financeiro, mas também consultorias, escritórios, já avançando no processo de... avançando um pouco lentamente, porque não existe o grande estímulo regulatório, mas avançando para já se adequarem a essa nova realidade. Tá, perfeito. E, Gabriel, me fala uma coisa, esse projeto, desde a concepção dele até a venda desse crédito, quanto tempo, mais ou menos, demora? E eu imagino que sejam períodos diferentes de um projeto voltado para uma indústria e de um projeto de reflorestamento, até pelo tempo de crescimento da planta. Mas, mais ou menos, quanto tempo seria isso? Renata, acho que você tocou num bom ponto quando você disse que os projetos podem variar muito. Acho que uma premissa importante do uso de crédito de carbono é que ele é um pedaço da estratégia de redução de emissões de uma empresa, uma organização. Acho que não é um fim em si mesmo. Acho que quando a gente pensa em uma empresa vai comprar crédito de carbono para neutralizar as suas emissões. A boa prática diz que ela deve fazer isso só com as emissões que ela não conseguiu reduzir. Acho que, quando a gente olha para as melhores práticas internacionais, a gente vai ver grandes empresas criando estratégias de longo prazo, de 10, 20 anos, para reduzir, para alinhar as suas práticas corporativas às metas do Acordo de Paris e outros frameworks climáticos que a gente tem. E ela vai fazer esforços multidimensionais para reduzir suas emissões, seja através do seu supply chain, seja no seu consumo de energia, na sua frota, enfim, ela vai identificar ali quais são as frentes mais relevantes para ela. E, ao final, ela vai ver, olha, sobraram aqui essas toneladas de carbono que a gente não consegue reduzir mesmo por motivos do próprio negócio ou que ainda não existem as ferramentas tecnológicas suficientes, enfim, por razões que podem variar. Mas aí, para essa última perna, a gente vai comprar créditos de carbono para garantir que a gente esteja com o que... A tenda, né? Essa redução. Exato. Mas isso para dizer que são projetos de longo prazo. Acho que não é muito viável pensar em... Tanto a neutralização como o investimento num projeto de reflorestamento ou de conservação como algo para... Vamos fazer isso para os próximos dois, três anos. Acho que não. Porque é importante que isso esteja alinhado a uma estratégia de cinco, dez, vinte anos que possa ser pensada dentro de uma estratégia muito maior. Tá. Perfeito. E, Gabriel, esses créditos, né? Eles são negociados aonde? Boa pergunta, Renata. Acho que quando a gente falava mais cedo da importância da precificação e de como que isso é um passo para transformar o crédito num instrumento acessível às empresas, a gente está no limite falando de um novo produto financeiro. É um título. É claro, um título muito particular e com um impacto na economia real e na vida real muito particular, um impacto positivo. mas ele é um título e como tal ele pode ser transacionado em bolsas de valores ou mesmo... A gente já tem, inclusive, no Brasil, transações no mercado de criptomoedas. Então, enfim, ele é um título que pode ser transacionado de forma financeira através de... em múltiplas frentes. E no mundo existem bolsas específicas para isso, um mercado global para isso, existem já derivativos em emergência com relação a isso e é importante que isso exista e cada vez com mais versatilidade porque isso traz liquidez para o mercado. A gente consegue... Eu falava de alocação de capital. A gente consegue ter gente colocando dinheiro nesse setor mesmo sem estar diretamente ali investindo num projeto de reflorestamento. A pessoa pode eventualmente investir no título e isso vai, é claro, aumentar a demanda por ele e torná-lo mais valioso e, portanto, melhorar a viabilidade de um projeto ali na ponta. Por exemplo, na Amazônia ou em que ele esteja sendo implementado. E existe a possibilidade de ser uma compra direta dele de repente não ser comercializado na bolsa mas uma empresa negociar diretamente com outra empresa. Existe essa possibilidade também? Sim, é claro. Eu comentava mais cedo da importância das certificações. Eu acho que no mercado voluntário isso é mais fácil porque as empresas não precisam comprovar para ninguém o que e quanto e como elas estão compensando. Mas acho que quando a gente fala de mercados regulados, como na Europa, aí já existe a necessidade de haver intermediários que garantam ali a confiabilidade, a traceabilidade desses créditos. Mas, sim, acho que uma premissa importante é que seja um mercado fluido e transparente e que no qual as partes possam negociar o título como negociariam um título de dívida ou uma ação porque isso traz liquidez para o setor e liquidez importa. A gente precisa de investimentos e liquidez importa para isso. Não, perfeito. E, Gabriel, assim, pelo o que eu conheço da questão de crédito de carbono, dessa compra e venda, os países que contribuíram historicamente com as emissões de gás de efeito estufa em maior quantidade, que são os países que se chamam os mais desenvolvidos, eles têm, de fato, uma obrigação de redução e me parece que o Brasil ainda não tem essa obrigatoriedade de uma redução mais efetiva. Daí seria um mercado voluntário. E cada país é uma porcentagem diferente, não é taxado unicamente, já todo mundo precisa reduzir tantos por cento. E como que a legislação aí na Europa, de fato, ela coloca essa obrigatoriedade? Como que fica? Porque uma das críticas que acho que se faz a todos esses acordos é que ele é muito mais um compromisso voluntário do que, de fato, uma obrigatoriedade e que falta, talvez, não sei, uma sanção pelo não cumprimento. Então, como que se dá isso aí na Europa? Eu acho que um grande avanço que houve nos últimos 20, 30 anos na agenda do clima foi o que se passou no Acordo de Paris com relação ao protocolo de Kyoto, que foi o momento em que os países, em 2015, ou no contexto das negociações, eles sentaram e falaram, olha, esses aqui são as nossas metas que a gente está propondo domesticamente, um negócio bottom-up, definido pelos próprios países, com base, claro, em negociações e pressão da comunidade internacional, mas compromissos feitos pelos próprios países a partir daquilo que eles entendiam que era, em primeiro lugar, a responsabilidade deles, você falava, existem níveis de desenvolvimento e de consumo de energia e de, enfim, desenvolvimento industrial com impacto num evento diferente, então faz sentido que existam compromissos diferentes e que, então, essa é uma frente, o que os países entendem como responsabilidade e o que os países acham como factível. E aí, essas metas do Acordo de Paris são reavaliadas, ou, pelo menos, devem ser reavaliadas periodicamente. A partir dessas metas que os próprios países se propuseram a atingir, eles vão ter suas regulações domésticas para forçar as empresas a ajudarem o país a chegar naquela meta. Então, a gente tem, acho que o caso da União Europeia é o mais emblemático, é um bloco que tem metas bastante ambiciosas dentro do contexto do Acordo de Paris e, para alcançá-las, o bloco coloca condições regulatórias mais rigorosas para as suas empresas, para as empresas operando aqui, aqui, não em Londres, mas aqui na Europa, e daí isso ter a diferença que você comentou, níveis distintos de pressão regulatória sobre as empresas de acordo com os compromissos que cada país fez no contexto do Acordo de Paris e de outros frameworks, mas acho que sobretudo o Acordo de Paris. No caso do Brasil, a principal meta que o Brasil se colocou foi da redução do desmatamento, que é o grande vilão da nossa pegada de carbono, acho que a gente, quando a gente olha para os últimos, para os dados da Amazônia, não só da Amazônia, mas sobretudo da Amazônia nos últimos anos, a gente entende que são realmente indicadores assustadores e com impacto na liberação de carbono muito grande. Então, a gente concentrou a nossa meta na redução do desmatamento, a gente ainda não tem uma perna muito grande na redução das emissões por parte do setor privado. Mas eu tenho certeza de que nos próximos anos isso vai começar a fazer parte do nosso vocabulário também, porque a gente também tem uma responsabilidade que precisa ser mais ambiciosa e que precisa, inclusive, compensar o nosso fracasso em lidar com o desmatamento no ritmo que a gente deveria. Eu já até escutei eventuais sanções de alguns países, como a Alemanha, por exemplo, a importação de produtos. Então, talvez, essa venha a ser alguma das medidas tomadas caso o Brasil realmente não assuma a responsabilidade pela redução mais efetiva do desmatamento como um todo. Exato. É mesmo que não seja exatamente a país que seja na cadeia de compras uma pressão. Inclusive, esse é um trabalho que a gente faz com certa frequência aqui na ContraRisks, que é entender como que as grandes empresas ao redor do mundo podem estar expostas a riscos reputacionais de sanções regulatórios em outros mercados a partir da pressão da sociedade civil, seja de boicote ou seja, mesmo de um vazamento ali de uma pressão. Olha, o seu país não tem esse rigor, mas a gente tem e a gente compra a carne de vocês. Então, vocês precisam ter um nível de preservação ambiental maior do que vocês têm hoje, mesmo que vocês não sejam obrigados domesticamente. Esse é um tipo de avaliação de risco que a gente faz com bastante frequência e isso tem aumentado. Tá, perfeito. E, Gabriel, para a gente deixar assim mais tangível, até para quem está nos escutando, nos assistindo, faça alguns exemplos do que você tem de projeto de redução. Quais as atividades? Não sei, alguma atividade industrial? Como que seria isso? Dá alguns exemplos para a gente. Claro, acho que quando a gente fala de transformação organizacional, a gente, em SG, a primeira coisa que a gente precisa falar é de materialidade. que os melhores exemplos, os exemplos mais bem-sucedidos de empresas que fizeram mudanças positivas vem daquelas empresas que, num primeiro momento, fizeram uma avaliação do que importa mais. Não vai ter uma empresa que vai olhar para a sua frota de caminhões, digamos, e vai ver, olha, realmente, isso aqui corresponde a uma parte significativa das nossas emissões. então agora a gente só vai usar caminhão elétrico. Esse é um exemplo bastante didático que mostra, olha, por que essa frente é importante, por que a gente tem muito caminhão e como que a gente endereça, a gente vai fazer isso usando uma fonte de energia que é mais limpa. Então, acho que olhar para dentro e entender onde que está o maior impacto. Vai ter uma empresa que, às vezes, tem uma caminhonete, mas o consumo de energia industrial é enorme. Então, de repente, não vai ser com uma caminhonete elétrica que ela vai gerar impacto real, vai ser adaptando ali nos seus processos industriais e buscando formas mais eficientes de usar água em dia de gerir seus resíduos que vai gerar uma transformação. Então, acho que a lição aqui pelo que a gente vê dos casos bem-sucedidos é que não existe uma receita e não deve existir uma receita com base em quais são ali, sei lá, cinco medidas com maior impacto. Acho que o que faz a diferença é olhar para dentro, ver onde está o impacto de cada organização e como que a gente endereça cada um deles. Normalmente, não foge muito ali de processo industrial, de transporte. Acho que no Brasil a gente tem um problema grave para o qual muitas vezes a gente não presta atenção que é a gente, felizmente, tem uma matriz de energia elétrica bastante limpa, acho que mais de 80% da nossa energia elétrica vem de fontes renováveis, mas a matriz energética do nosso setor de transportes ela ainda é muito suja, muito dependente do diesel, da gasolina, então, essa é uma frente que costuma ser óbvia no Brasil, a gente pensar, olha, como que a gente melhora nossa logística de transportes para garantir que todo esse combustível que a gente gera ao movimentar os nossos produtos ou movimentar os produtos dos nossos fornecedores até nós, como que a gente pode melhorar isso. Então, acho que pensando no caso brasileiro e assumindo que cada empresa vai olhar para dentro, a gente tem alguns suspeitos ali tradicionais entre os processos industriais e a logística de transportes, mas, como eu falei, o importante é que cada um tenha um mapeamento muito claro desde o princípio de onde que vale mais a pena focalizar o seu esforço. Esse investimento, né? Não, perfeito. E tem, e conversa muito, né? Essa questão dos créditos de carbono, as emissões com a agenda ESG, né? Então, realmente tem aí uma interação muito grande. E, Gabriel, a vantagem, né? Além de você obter uma contrapartida do investimento que foi feito na comercialização dos créditos de carbono, quais as vantagens que trazem, né, para o planeta, para a organização, para a região em que, de repente, aquela indústria está instalada? Quais seriam essas vantagens? Acho que a principal vantagem é que a gente consegue unir diferentes stakeholders na agenda ambiental. A gente vai ter ali, provavelmente, digamos, uma organização fazendo aquele projeto de reflorestamento, mas a gente vai ter uma empresa, digamos, uma indústria que pode se beneficiar desses créditos de carbono, a gente vai ter um investidor financeiro que, eventualmente, vai ter interesse em investir nesse ativo, vai afetar os preços e, portanto, a rentabilidade desse projeto. a gente consegue criar a partir do mercado de créditos de carbono um ecossistema virtuoso com diferentes partes colaborando para o enfrentamento das mudanças climáticas sem que todo mundo esteja necessariamente plantando árvore. A gente consegue ter um instrumento que coloca várias pessoas e instituições numa mesma causa a partir de espaços, momentos e situações diferentes. acho que essa é a principal vantagem do mecanismo. Não, perfeito. E, Gabriel, para a gente finalizar aqui, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Renata, acho que, primeiro, uma mensagem para você. Obrigado pela conversa. Acho que, para a audiência, estando envolvido no tema do clima já há algum tempo, acho que a mensagem que eu gosto sempre de tentar deixar ou de trocar, é que a gente está diante do maior desafio que a humanidade já viu e que é um desafio em que impacta não só a economia, o panorama social dos países, estabilidade política, enfim, uma série de fatores atrapalha, impacta também a nossa própria existência. Então, a gente precisa se aliar numa grande força-tarefa com a mobilização da sociedade civil, com a ação política dos governos, então, pressão nesse sentido também, com inovação tecnológica e também o envolvimento do setor privado para que a gente consiga, a partir de, dos incentivos corretos, de uma regulação bem desenhada, de uma mudança de hábitos corporativos e de consumo, gerar as mudanças no planeta que a gente precisa para garantir que a gente vai conseguir lidar pelo menos com os efeitos mais graves desse fenômeno tão significativo que é o aquecimento global. Não, Gabriel, eu agradeço muito a sua participação no programa de hoje, eu acho que foi muito esclarecedor em relação a toda essa agenda, a questão dos créditos de carbono, que realmente é um assunto instigante e que traz muitas dúvidas para todo mundo, porque parece algo muito distante da nossa realidade, mas ele está aqui, então realmente acho que é muito importante a gente conhecer e até para passar a implementá-lo ou pensar um pouco mais nessa agenda SG nas práticas do nosso dia a dia. Então, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Eu que agradeço, Renato, é um prazer falar desse tema e estar aqui com você. No programa de hoje, eu conversei com o analista Gabriel Chagas Brasil. Muito obrigado a você que nos prestigiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos no próximo programa. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto